E aí galera firmeza Olha nós aí com outro vídeo pro canal Dando uma voltinha aqui por Autos Tô em Autos hoje Tava em Teresina Semana passada Resolvi vir pra Autos Passar um diazinho aqui Editar uns vídeos Relaxar um pouco Descansar E aí amanhã Tô voltando pra Teresina Bem galera Aqui quem fala É André de Lira do canal Piauí na Estrada Pra vocês Um videozinho rápido aí Pra dar mais alguns Esclarecimentos É pra falar basicamente Como vai ficar o canal agora daqui pra frente Vamos ter umas pequenas mudanças aí Não mudanças tão significativas de início né É porque na verdade eu tô sem vídeo pra soltar Eu tô sem vídeo pra soltar Esse vídeo vai sair na quarta Né hoje é terça Ele vai sair amanhã Vou gravar ele hoje Vou editar E aí amanhã E aí amanhã Eu coloco ele no canal Porque eu tô sem vídeo E aí essa é uma das informações que eu queria dar E outra informação É que vocês sabem que a gente que viaja né Pra ter vídeo no canal Tem que viajar direto Tem que viajar direto Tem que ter uns vídeos guardados Pra poder ir soltando Né não tem como É é Postar vídeo em tempo real no Youtube Eu teria que estar viajando o ano todo E as condições não Não permitem né Tanto financeira quanto o tempo A gente tem que trabalhar aí Né de CLT Que é pra poder Conseguir ter gasolina aí Pra poder dar os rolés Porque o canal não paga nada da gente não Então o que que eu vou fazer Tem a expedição aí Piauí de Norte a Sul Né A viagem Piauí de Norte a Sul Que a gente fez Há alguns anos atrás Foram 14 dias de De viagem E aí eu vou reeditar ela Né Vai ser 14 episódios Né Cada dia Um episódio Eu vou reeditar E vou soltar no canal Pra eu poder ter uma folga Né Um tempinho a mais Pra poder Estar viajando E gravando vídeo pra vocês E outra coisa É que esses 14 episódios Da viagem pelo Piauí Né Piauí de Norte a Sul Vai ser só uma vez na semana Ao invés de eu soltar Dois vídeos na semana Dessa vez vai ser Só um na semana Né Eu solto vídeo de quarta E dia de sábado Vai ficar só pra sábado Às 7 horas da noite Todo sábado 7 horas da noite Vocês vão ver aí A reprise A reedição Do Da viagem Pelo Pelo Piauí Até eu conseguir Fazer outra viagem E soltando os vídeos É pra vocês E eu já tô planejando Essa outra viagem Tô planejando Essa outra viagem E vai ser bem grande O pessoal lá do Instagram Já sabe Já vou dar um spoiler Aqui pra vocês Olha aqui A saída de autos Saindo de autos A plaquinha aí Volta sempre Sim Aí eu vou dar um spoiler Aí pra vocês Né Na verdade Eu tô me organizando Pra ir pro Ushuaia Tô na fase de preparação Eu já fiz É O roteiro Já calculei Mais ou menos Os gastos Vou Preparar a documentação Já tô preparando E aí eu vou soltar Todos esses vídeos Da preparação Eu vou soltar Aqui no canal Pra vocês Pra vocês Ir acompanhando Né Vou mostrar a moto Vou equipar a moto Os equipamentos Que eu vou usar na moto Os equipamentos Eletrônicos De camping Porque essa viagem Pro Ushuaia Ela requer muita atenção Como é uma viagem Pra fora do Brasil Tem muitos detalhes Pra resolver Questão burocrática De documentação Tô atualizando Todos os meus documentos Né Já tirei a certidão nova Dei um probleminha Lá na certidão Mas já resolvi Né Tô atualizando o RG Recebo ele agora Né Carteira de identidade nacional E aí vou tirar o passaporte Vou Preparar os seguros Né Seguro carta verde Seguro Suapex Que a gente vai passar Pelo Chile também É um redutor novo aqui A gente vai passar Pelo Chile também Carreteira austral Todos esses detalhes Eu vou soltar pra vocês Aí No decorrer dos vídeos Né Eu espero que vocês entendam Essa reprise aí Da viagem Pelo Piauí Mas se faz necessário Pra eu poder Continuar com o vídeo No canal É melhor do que Deixar o canal parado Né E o canal fica prejudicado Se deixar muito tempo parado E aí quem não assistiu O pessoal que for chegando aí Agora Vai conseguir Acompanhar Dessa forma Os vídeos vão sair Bem mais estendidos Né Vão ser Capítulos diários Né Cada dia vai ser um episódio Vão ser no total de 14 E é isso aí Essa era a informação Que eu queria dar pra vocês Espero que estejam De acordo E eu vou me virando Por aqui Né Pra fazer acontecer Essa viagem Tô muito animado Pra essa viagem Por Ushuaia Vai dar certo Né Vou me comprometer bem Fazer tudo certinho Pra não dar nada errado Minha esposa Vai se encontrar comigo Lá No Ushuaia Né Em janeiro Eu pretendo sair em novembro Em janeiro Eu chego por lá E aí é que nem eu falei Os detalhes Minuciosos Né Os detalhes mesmo A risca Eu vou soltar pra vocês Aí no canal E quem quiser acompanhar As aventuras aí Do canal De forma antecipada É só se tornar membro Lá você tem benefícios Legais lá E também tem Tem o Instagram Quem acompanha o Instagram Já tá ligado Já Na novidade Né Com relação a essa Viagem pro Ushuaia Lá no Instagram Eu já soltei já Alguns detalhes E no decorrer Que eu for me organizando Eu vou soltando os outros Então Pra o vídeo não ficar muito extenso Muito chato Né Eu só repetindo a mesma coisa aqui Eu encerro por aqui Espero que vocês entendam Mais uma vez E fiquem de olho aí no canal Que vai vir coisa grande aí Coisa muito grande Há muitos anos Há muitos anos eu venho me preparando Pra isso Então é isso aí galera Um forte abraço A partir de sábado Sábado aí Vocês vão ver a reprise aí Do Da viagem pelo Piauí No mais é só Grande abraço Valeu A partir de sábado A partir de sábado